Então, sacie sua vontade de me ter como seu inimigo Sacie seu desejo cruel e mais íntimo Porque o ódio é um colírio para seus olhos famintos E não, basta minha dor para encher Todo seu egoísmo, tudo se cala O algoz é escolhido Faça comigo o que faria contigo Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.